Oi gente, sejam super bem-vindos ao canal Natu com Rafa, eu sou a Rafa, a Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui no canal. A receita de hoje é um bolo de ameixa low carb, ele é reduzido em carboidratos e é fácil demais de fazer, já basta que já tá o liquidificador aqui. Então eu já vou logo avisando pra vocês, pra já se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, ativarem o sininho e compartilharem esse vídeo com muito mais pessoas. Essas etapas ajudam muito eu conseguir a manter e trazer cada vez mais receitas maravilhosas aqui pra vocês. Também verifique a possibilidade de adicionar membro e também tem a opção do valeu. E agora gente, vamos logo pra essa receita maravilhosa. Vem comigo, já tô aqui ó, os ingredientes são esses. Ah gente, eu vou avisar vocês pra quando fizer essa receita, tira uma foto, me marca no insta ou nas outras redes também pra eu ver. Eu tô lá nas outras redes, me acompanha por lá também, é o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa. Aqui no liquidificador eu vou adicionar 4 ovos. E gente, receita prática é receita de liquidificador, né? Aqui nesse potinho tem 140 gramas de ameixa sem caroço. E o que que eu fiz? Eu cobri com água em temperatura ambiente, água mineral, eu cobri e deixei aqui por mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, pra essa ameixa hidratar, pra ela ficar mais chonchuda, mais gostosa. E aí eu fiz isso. Então vocês façam isso também. É o truque da receita, que não tem mistério nenhum. Agora eu só vou escorrer aqui na pia esse excesso de água, porque não vai ser bem-vindo pra receita. Se ficar um pouquinho de água lá no fundo, não tem problema, tá gente? Porque aí também não vai desandar a receita. Mas o excesso da água a gente vai retirar. Então olha só, ficou um pouquinho, mas não tem problema. Então eu coloquei aqui as ameixas. E é importante que seja sem caroço, pra te dar menos trabalho de você tirar caroço por caroço de cada ameixa, né? E você já conhecia o canal, responde aqui embaixo nos comentários. E responde também da onde você tá assistindo. Eu gosto muito de saber. Tem gente até fora do Brasil vem assistindo. Fico muito honrada com esse carinho todo. E saber que o vídeo tá chegando a mais pessoas, né? Agora é opcional, se vocês quiserem, não precisa colocar. Eu vou colocar 4 colheres de sopa de eritritol. Pode ser estévia, pode ser o adoçante da preferência de vocês. Eu tenho utilizado muito estévia e eritritol. E eu sempre perco a conta. Acho que agora foram 4. Então, são adoçantes naturais. Adoçantes naturais são a forma mais saudável de se adoçar uma receita. Fujam do açúcar, gente. Nós queremos um estilo de vida saudável. Agora eu vou colocar também 6 colheres de sopa de coco seco ralado sem açúcar. Que é basicamente o coco que vai garantir a textura, né? A firmeza desse bolo. Então, gente, só sobrou aqui, ó. Um chuvisco que eu coloquei também. Então, isso também é pra mostrar pra vocês. Ai, Rafa, quantas gramas você tá colocando do coco seco ralado. Em detalhes, não precisa. A receita dá certo assim, tá, gente? Pode usar até uma colher que vocês têm em casa de sobremesa, coloca. Vai dar certinho. Fiquem tranquilos, porque a receita pra chegar aqui, ela deu certo de todas as formas. E agora eu vou adicionar a farinha de amêndoas. O que que acontece? Vocês podem utilizar farinha também de coco. Mas a farinha de coco, coloca uma colherinha, bate. Se a massa ficar parecida já com a minha, não precisa adicionar mais. Então, assim, a farinha de coco, vocês têm que colocar de pouquinho em pouquinho até dar o ponto da massa, tá? Porque a farinha de coco, ela absorve muito a umidade da massa. Então, ela vai variar. Tem farinhas de coco de outras, de várias marcas. E cada marca absorve a umidade da massa de uma forma. Então, é sempre bom vocês terem esse cuidado. A farinha de coco é apenas isso. Agora, se vocês quiserem substituir o farinha de amendoim, farinha de castanha de caju, farinha de castanha do Pará. Funciona super bem também. E é também low carb, né? Baixo em carboidrato. Eu vou colocar aqui 4 colheres de sopa de farinha de amêndoas. E é o que eu falei. Pode utilizar a colher de casa mesmo. Eu tô... Ah, Rafa, que saquinho é esse? É porque eu compro a granel. A granel sai bem mais barata. E a minha farinha de amêndoas, olha, é com pele. Então, aí eu consegui também um precinho melhor. Porque aquela sem pele é bem mais cara. E eu costumo comprar a sem pele na internet. E aí, dessa vez, não deu tempo de eu pedir e receber pra gravar. Aí eu comprei a granel. Aí eu vou colocar o último ingrediente. Gente, vamos levar pra bater super bem. Pra depois adicionar o outro ingrediente. E nesse momento que a gente vai levar pra bater super bem. Vamos ligar o forno a 200 graus pra ele ir pré-aquecendo. Sem desperdício de gás, né? Bate super bem, gente. Leva um tempinho, tá? Leva uns 5 minutinhos. Fica bem pesada, olha. A massa, ó. Mas difícil de cair, tá? Não fica tão levinha. Mas vai dando certo. Caso seu liquidificador não esteja batendo super bem. Para. Dá uma misturada com uma espátula. Aí depois bate mais um pouquinho. Depois para, mistura. Normal, tá? Porque é uma massinha que vai ficar um pouquinho mais pesada. Agora, vamos adicionar o fermento químico. Que são duas colheres de chá de fermento químico. Vou colocar aqui. E agora, nesse momento, a gente não precisa mais bater. É só misturar. Vocês já curtiu esse vídeo? Realmente, essa curtida faz toda a diferença. Tá gostando da receita? Envia para os amigos. Envia para a família. Não deixa de enviar, não. E eu agradeço muito a cada um que esteja fazendo isso. É fundamental para eu conseguir me manter aqui no YouTube. Vocês estão vendo que eu ainda não tenho plaquinha, né? Eu quero a plaquinha do YouTube. Quero chegar a receber essa plaquinha. Vamos ver que momento vai ser esse. E é óbvio que eu gravo para vocês como é que vai ser, né? A reação. Já sou muito grata a Deus por estar aqui. Misturei. Muito bem. O fermento já começou a agir. Óbvio, né? Vou pegar aqui uma forma. Essa forma aqui é de forma de pão, forma de bolo inglês. Ela tem... Tá aqui atrás. 22 centímetros, tá? Ó. Eu untei com óleo porque, independente de ser antiaderente, é sempre bom untar com óleo. E agora eu vou colocar essa massa aqui, para vocês verem realmente a textura que fica. Até se vocês quiserem utilizar a farinha de coco, aí vocês já vão estar vendo a textura que fica. Estão vendo? E fica com essa corzinha por conta da ameixa, né? Possui fibras, né? A ameixa, o coco ralado. Então, é uma receita muito boa. E agora é só levar para assar em forno pré-aquecido, que a gente deixou pré-aquecendo a 200 graus por mais ou menos meia hora. O tempo sempre vai variar de forno para forno. E caso vocês não tenham um forno tradicional, pode também ser feito na airfryer, pode também ser feito em forminhas de cupcake. Eu não aconselho micro-ondas porque pode ser que altere a textura. Então, airfryer, forno elétrico e forno convencional a gás. É isso aí, gente. Pode ser feito. É uma receita muito fácil. Então, bora levar para assar. Música Já desenformei o bolo e agora eu vou fazer uma caldinha, que é extremamente opcional, mas todo bolo com calda fica ainda mais gostoso. E aí a gente vai acrescentar mais proteína para essa receita, que eu vou utilizar o Whey Protein. Esse daqui é sabor coco. Esse aqui é da Dux e eu super amo. Sério, gente. Já experimentei diversos sabores de vários whey's e tudo só cheiroso, porque o gosto não era. Esse daqui é maravilhoso. É esse daqui. Sabor de coco. E vocês têm 15% de desconto com o uso do meu cupom e acumula com todas as promoções lá do site da Dux. Corre para lá e vai garantir o seu também. Proteína. Whey Protein, de excelente marca como o da Dux, é uma ótima forma da gente consumir proteína de forma rápida, fácil, eficiente e até mesmo econômica, porque você vai consumir uma grande quantidade de proteína em um copinho. Então é bem fácil. E no caso de receitas, ficam mais gostosas com o Whey. Então eu vou adicionar aqui um dosador, são 30 gramas. Coloquei aqui. 2 colheres de sopa de água mineral. Coloca aqui. 1, 2. Que aí vai virar o quê? Vai virar um creme. E eu com essa minha mania de... Coloca, arrumo. Coloca, arrumo. Vocês também são assim aí? Responde aí nos comentários pra eu ver. Então, gente, é só misturar. Então, virou um creme assim. Vou colocar por cima do bolo. Dessa forma aqui, assim. Bem bonito. Pra espalhar. E aí fica sobressaindo também no bolo. Fica bem bonito mesmo, gente. Se sobrou ameixa, aí vou colocar algumas aqui no meio pra decorar. Gente, olha de pertinho como é que ficou essa maravilha. Vou partir um pedaço pra vocês verem porque chegou a hora do melhor momento desse canal. Vê como é que ficou essa perfeição de bolo. Olha isso. E aí, vai fazer hoje essa receita? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Gente, nesse izinho aqui, a MyCard, eu vou deixar a última receita do canal. Se você gostou dessa, você vai gostar de todas aqui no canal. Inclusive, aqui na descrição do vídeo tem os ingredientes e tem playlists relacionados. Inclusive, vem maratonar aqui o canal. Eu vou pra melhor parte que é provar. Fica molhadinho. Fica uma delícia. Gente, façam. Que todo mundo vai amar. E quem não curte esse estilo de receita, não conta que ele é sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Não conta. Só dá pra pessoa experimentar que com certeza vai amar. Meu super obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Quando fizer, tira uma foto e me marca nas outras redes. Um beijo enorme pra cada um de vocês. E uma obrigada pra cada um que tenha curtido esse vídeo. Beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.